Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Neste dia em que celebramos a festa de Santa Inês, vamos rezar com muita fé esta novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Quero saudar a todos os que estão participando durante todo o dia. A TV Século XXI dá oportunidade para que todos possam participar em vários horários. Por isso queremos rezar agora todos juntos. E hoje, terceiro dia da novena, nós estamos lembrando o tema, o perdão. Um tema tão importante, tão necessário para a nossa saúde mental, física e espiritual. Estamos suplicando para que as pessoas tenham perseverança na fé e na evangelização. Vamos suplicar para que as pessoas tenham perseverança na fé e na evangelização. Que Jesus toque com suas mãos ensanguentadas todas as pessoas, para que elas sigam com sua fé e sua evangelização. Lemos o evangelho de hoje que nos fala sobre o perdão. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Jesus, porém, se inclinou para a frente e com a mão escrevia na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Eles foram se retirando um a um, até o último. Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Perguntou-lhe, Ninguém te condenou, mulher. Respondeu ela, Ninguém, senhor. Disse Jesus então a ela, Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Rezemos. Jesus, como a pecadora deste evangelho, Preciso muitíssimo do teu perdão. Com tuas mãos benditas, toca agora e transforma meu coração, tão duro quanto as pedras das mãos dos fariseus, num coração de carne, que saiba perdoar, porque foi perdoado por ti. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Vem tocar em mim, Senhor Jesus, é com o coração cheio de fé, de esperança, na certeza de que o Senhor está muito próximo de mim, é que eu faço os meus pedidos e as minhas preces. E aqui estão os pedidos, vindos de Cordeirópolis, Rosilene de Paula Marques, também de São José de Martimento, Minas Gerais, Maria Aparecida Kaiser de Paula Freitas, de Mongemirim, Daura Dagmar Menegon Toledo. Também nós temos orações que são enviadas de Santo Antônio de Posse, Maria José Cardoso da Silva, de Resende, Neuza de Souza Reis, também de Araraquara, Ivanil de Ribeiro Gregório. Ainda temos de Paulo Afonso da Bahia, de tantos e tantos lugares, Isabel de Jesus da Silva. Então, com alegria, estamos continuando a rezar por todos vocês, Salto de Pirapora, Fernanda Gabriela Galvão de Medeiros. Ainda de Ayuruaca, Minas Gerais, Cimei Mendes Nogueira, quantos e quantos irmãos nossos, Minas Gerais, Cataguases, Ilza Pimenta César. Vamos continuar rezando e aqui temos tantos e tantos outros pedidos. Você também pode ver aí na tela a direção para onde você pode enviar todos os seus pedidos, orações e preces. Vamos então ouvir o testemunho de tantas e tantas pessoas que, presentes na nossa novena, também querem testemunhar os milagres que Jesus vem realizando na vida de tantos irmãos nossos. Acompanhemos o testemunho. O ano passado, em fevereiro, eu caí e machuquei bastante a perna e abri a cabeça e foi muito sangramento e nessa queda eu fraturei o fêmur. E fui atendida no hospital, recorreram a tudo, fizeram curativo, fizeram tudo e não fizeram o raio-x da perna. Aí ninguém sabia, médico nenhum, e não descobria. Eu direto na cama, tudo era comida, tudo na cama, banho, tudo na cama, porque não sabia qual era o problema. E eu sempre pedindo as mãos ensanguentadas de Jesus que me orientasse o que eu deveria fazer, que desse uma luz, nem que fosse uma cadeira de roda, eu viria para São Paulo e viria até aqui na igreja agradecer. E desde o momento que eu prometi vir aqui na igreja e chorava e pedia para Jesus, Ele me ouviu e essa nuvena é muito milagrosa, porque desde aí já não doía tanto a perna. E eu vim e eu aqui estou e o médico mesmo que fez o raio-x aqui, ele admirou como uma pessoa com 75 anos pode um osso colar. E é o osso do fêmur, é aqui na perna. E eu me sinto bem, eu não tenho mais tanta dor, eu ando, eu já vou para todo lado e eu não saía da cama. E por isso eu estou aqui muito grata, porque quem acreditar nesta novena pode fazer, porque ela é muito milagrosa, muito mesmo. E sem ser essa graça, eu já alcancei várias outras graças, através desta novena. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Jesus sempre disse, a tua fé te salvou. Vamos continuar alimentando a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra, participando da Eucaristia, vivendo em comunidade. Vamos pedir sempre com fé, vamos pedir também com paciência. Na doença, na reforma das casas, a gente precisa de paciência. Na convivência dentro do lar, marido e mulher, com os mais idosos, precisamos de muita paciência. E Jesus está falando hoje sobre a necessidade do perdão. Perdoemos-nos uns aos outros. Talvez esse possa ser o grande milagre que Jesus pode realizar no coração de muitas e muitas pessoas que sentem dificuldade de perdoar. O padre Eduardo recebeu aqui uma carta, como recebe de tantas outras pessoas. Cartas que testemunham a fé, a perseverança, a paciência, a confiança e a plena adesão ao Senhor. Padre Eduardo, eu quero testemunhar uma grande graça alcançada com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que faz parte das minhas orações diárias. Passei por uma grande preocupação devido a uma cirurgia. Depois de uma mamografia, apareceu um tecido em minha mama direita, suspeita de um câncer. Tive que passar pela cirurgia com exame posterior e resultado negativo para louvor e glória do Senhor. Agradeço as mãos ensanguentadas de Jesus por essa graça e também agradeço ao nosso Deus, que sempre nos acompanha e nos ampara nas horas mais difíceis de nossa vida. Admiro muito a revista Brasil Cristão e quero deixar o meu pedido de oração por toda a minha família. Agradeço de coração e um grande abraço a todos. Vejam o sentimento de gratidão que envolve o coração de tantas e tantas pessoas, irmãos e irmãs nossos, que também recebem essas graças de Cristo. Vamos agradecer ao nosso Deus e vamos rezar, então, a oração que está no nosso folheto. Rezemos todos juntos, pedindo ao Senhor, para que possa nos conceder a graça que mais necessitamos. Rezemos. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos, sanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amanhã nós teremos o quarto dia da novena sobre a pureza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.